É isso aí galera, vambora Vamo pra casa, vamo pra casa Deus abençoe nessa volta, o fluxo de veículo agora tá maior Então vamos dobrar o cuidado Muito perigo agora na BR, Deus abençoe nessa volta Não deixa nada de mal com esse que nós Haha, moleque Você tá doido, maluco Sem loucura aí, pô É de boa caramba Com ele ali passando pelo nosso brother Miranda Salve, salve Miranda Tá assistindo nossos vídeos aí Sai brother, dá aquela moral pra nós aí Vamos de boa, vamo na manha aqui Que nós não estamos com pressa não Mais louco Meu Deus do céu, que loucura Tudo louco Tudo louco Vamo na manhã aí Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.